Salve família YouTube, sejam todos bem-vindos ao meu canal aí, tá pessoal? Galera, Matheus na área aí, com mais um vídeozão top pra vocês, tá bom galera? E pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra quem tem vergonha de vender aí dentro dos ônibus como se vende no farol, beleza galera? Agora pessoal, antes de mais nada, se inscrevam aí no canal, deixa aquele like aí, ativa o sininho, compartilha o vídeo pra fortalecer e pra ajudar a gente aí, beleza galera? Pessoal, agora eu vou decidir qual mercadoria eu vou vender na moeda, beleza galera? Pessoal, cara é batata, coroa é balamentos, beleza? Vamos jogar aí ó, pra não falar que eu tô roubando. E caiu coroa, tá gente? Vou vender balamentos, beleza pessoal? Muito obrigado, vou ir gravando pra vocês até o trajeto, até onde eu vou comprar e quando eu chegar lá, volto a gravar tudo pra vocês, beleza pessoal? Um abraço e vamos nessa aí galera. Cheguei aqui tá gente, ó, nas casas de doce aí pessoal. Vou comprar as mercas, vamos aí galera. Ó pessoal, vou levar oito caixas, oito não, desculpa, seis caixas de balamentos aí pra começar a vender no farol galera, ó. Vou levar uma de uma, uma dessas de frutas, uma de menta que bem, que bem tá gente? Vou fazer uma unha assim por causa da máscara que eu não posso tirar aqui. Vou levar uma de cereja. E a última, morango com durmante, tá bom pessoal? Galera, tem diversas e diversas coisas, como eu já mostrei para o Brasil, não vou mostrar de novo, vou passar lá no caixa, quando eu chegar lá fora, vou voltar a gravar para vocês, beleza pessoal? Deixa o like aí, se inscreve no canal e... Gente, saí da casa de doce, beleza? Já comprei as 6 caixas de valamentos, tá bom? Paguei R$10,30 em cada caixa, entendeu? Ao total das 6 caixas, saiu R$61,80 e eu vendendo tudo no valor bruto, sai R$148,00, beleza pessoal? Então galera, antes de mais nada, reforçando aí, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho aí, compartilha esse vídeo para poder dar aquela força, aquela moral para a gente, tá bom pessoal? Então galera, quando eu voltar lá para o farol, eu volto a continuar gravando com vocês, beleza? Vamos nessa aí. Então pessoal, voltei, tá gente? Já cheguei no farolzão, tá bom galera? Eu vou vender aqui, vou gritar e vamos meter a marcha, tá bom pessoal? Vamos que vamos! Parabéns meus, 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 Primeiro round galera Eu tenho certeza mesmo! Precisa vender! Feita sua! Vem lá, bateu outro carbo lá! Tá certo! A balamento aí pessoal! Isso mesmo galera, tem que pintar sem vergonha A vergonha é ficar duro Eu quero abrir a minha mão! Vendo pra ir chamar de ferro A balamento! A balamento! Vou meter a cara A bala da gente aqui A bala da gente A bala da gente aí Azee Escreve lá Eu ganhei um salve caralho A bala da gente aí Então galera, vamos que vamos, vamos nessa ferra, não pode desistir, tá bom pessoal? Galera, mostrei pra vocês como é que se faz pra vender um farol, tá bom? O meu foco não é o farol, eu trabalho dentro dos ônibus, beleza? Espero que o alguém tenha gostado desse vídeo, isso é um top aí, dá super trabalho pra fazer, vocês não imaginam como? E galera, mais uma vez, se inscrevam aí no canal, galera, comentem, mano, compartilhem o vídeo pra gente poder chegar nesse mundão que é gigante, tá bom pessoal? Deixa já, peço que você compartilhe esse vídeo pra as pessoas que estão praticando, que estão desempregadas, que estão praticando muito, não sabem nenhuma forma de comprar dinheiro, entendeu? Mostra esse vídeo pra ela, que eu sempre vou ajudar ela. Beleza galera, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo aí galera, e fui!